Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Gracie Couto e venho aqui para ensinar a videoaula dessa linda flor. Bom, gente, então deixe logo seu gostei, se inscreva, ative o sininho, comente aí nos comentários se você gostou, tire suas dúvidas também que eu respondo para todo mundo, tá legal, gente? E compartilha. Por favor, gente, compartilhe, que o compartilhamento me ajuda muito. Pode mostrar o seu trabalho para quem você quiser, postar na sua página no Facebook, e você que gosta de Facebook e tem uma página lá, vai lá na minha página e divulga o seu trabalho também, porque tenho certeza que vai ficar bonito como o meu ficou. Tá legal, gente? Eu vou usar essa flor para aplicar num caminho de mesa, ou trilho de mesa, que na minha região se chama caminho de mesa, tá legal? Vai ser uma sugestão. Então, o próximo vídeo vai ser de um caminho de mesa, e o que eu vou utilizar é esta flor para aplicação. Vai ficar lindo, gente, não perca. Por isso que você tem que deixar o seu gostei e ativar o sininho para o YouTube te mandar esse vídeo, tá legal, gente? Para você que gosta de grupo do WhatsApp, eu tenho um grupo no WhatsApp, que o link convite vai estar na descrição do vídeo. Lá a gente troca ideias, a gente dá dicas, a gente ajuda quem puder, aí fala assim, ah, manda foto de caminho de mesa. Tem sempre uma amiga lá que manda várias fotos, tá legal, gente? Então, você que gosta, é muito bom, e eu indico para você mesmo que quer trabalhar mesmo, ganha dinheiro com isso, porque uma vai lá ajudando a outra, tá legal, gente? Bom, agora eu vou falar sobre os materiais. A lista de materiais para fazer essa flor linda são Barbante multicor, eu utilizo camponesa, essa daqui é a cor número 17, eu utilizo a camponesa, como vocês já sabem. É uma linha que eu gosto muito, ela não desbota, ela é barata, não é um absurdo, não é igual aquela linha famazona e tal. Ela tem qualidade, tá? Ela é macia, ela corre bem na agulha, é mais em conta. Se você quiser conferir os preços, o link para a compra está aí na descrição do vídeo. E outra, chega na sua casa, tá legal? Isso é muito importante, porque aí você não precisa ficar carregando peso. Então, eu vou utilizar nas cores verde, amarelo e azul. Olha aqui a cor azul que eu vou utilizar, olha como é que são as cores bem vivas, tá vendo? Olha o amarelo, como é bem vivo, não é um amarelo apagado. Tá vendo, gente? Vai lá conferir, tá? Eu vou utilizar também cola, acrilex e pérolas. Tesoura para arremate e agulha vai ser a 3.5, tá bom, gente? Então, eu vou reservar aqui, porque no próximo caminho de mesa eu vou fazer duas. Então, se você quiser já aguardar o caminho de mesa, o vídeo do caminho de mesa, faça as duas e reserva aí. Eu deixei com o fio, porque eu vou aplicar ela costurando. Então, faz aí. Pode fazer suas duas flores aí e vamos lá. Vou começar aqui com a amarela, tá? Como eu já tenho uma aberta, eu preferi não abrir a fechada não. Deixei ela ali, quietinha ali, para outros trabalhos, quem sabe? Opa! Perdão, gente. Gente, vou começar com um anel mágico, tá? Vou pegar por baixo da primeira linha, vou puxar por baixo e fazer assim a primeira correntinha. Faço mais duas correntinhas, fazendo assim um total de três correntinhas. Aí a gente vem e faz um ponto alto dentro dessa argola. Vamos fazer um total de dezesseis pontos altos, contando com as três correntinhas, tá? Vai ficar um total de dezesseis. Faço aqui e volto já já. Gente, fiz aqui os meus dezesseis pontos altos, agora eu vou puxar o fio para fechar totalmente o anel. Ó, totalmente. Quanto mais, melhor. Mas cuidado para não puxar muito e ele arrebentar. Não tem arrebente tão fácil, mas tem gente que tem muita força na mão. Então, de baixo para cima, na terceira correntinha, você faz um ponto baixíssimo. Agora que começa o segredo da história. Suba um total de dez correntinhas. Dez não, perdão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um total de oito correntinhas. Na correntinha seguinte, você faz um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Você volta fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Deixa eu puxar um fio aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Em cada correntinha, um ponto baixo. Pronto. Cheguei aqui na última. Agora, observe que nós trabalhamos nas três correntinhas e no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo. Corro com mais um ponto baixíssimo, apenas, e subo novamente nove correntinhas. Nove. No próximo ponto, na próxima correntinha, faço um ponto baixo. E desço, volto as correntinhas, fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Não pode pular nenhuma. Cheguei aqui na última. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo, já subindo as nove correntinhas novamente. Faça, vai ficar um total de oito, oito, oito alcinhas dessa daqui, tá? Você vai fazer por volta de tudo, vai ficar um total de oito. Aí, eu volto. Gente, cheguei aqui até o final. Agora, aqui, onde eu fiz o ponto baixíssimo, bem onde eu fiz o ponto baixíssimo mesmo. Você tá dando pra você ver bem? Você entra fazendo outro ponto baixíssimo. Achei forte demais. Bom, agora você corta o fio e arremata. Achei já tem o miolo da florzinha. Agora, eu optei pela cor azul. Você pode fazer aí branca, vermelha, amarelo, com pontão marrom. Quem sabe, fica, lembra, aquela flor grandona lá, o girassol. Então, gente, vamos fazer uma laçada iniciada. Vamos voltar lá no iniciozinho, no ponto baixíssimo. E vamos fazer um ponto baixo. Tá? Já faz escondendo o fio pra dar aquele acabamento bonito. Entendeu? Fazer um ponto baixo, ó. Pronto. Aí, você dá uma virada assim, meio que de lado. O trabalho. Pra você começar a trabalhar nas alcinhas. Laça a agulha. Vem no primeiro ponto, no pezinho do ponto baixo. Não sei se tá dando pra ver bem. Eu acredito que sim. Você faz um meio ponto alto. É aquele que puxa tudo. De uma vez, olha só. As três cordinhas. E continuo fazendo ponto baixo sobre cada pezinho de ponto baixo de base, ó. Vai fazendo ponto alto. Cada pezinho, você entra a agulha e faz um ponto alto. Até chegar lá no topo. Quando chegar no último... Ó. Bem pertinho aqui do último. Aqui, ó. Cheguei aqui no último. Aqui eu vou fazer um ponto alto e outro ponto alto. No mesmo lugar. Sabe na correntinha que você fez pra poder virar? Nela nós vamos fazer aqui, ó. Nela nós vamos fazer aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. E no ponto baixo de base, primeiro, vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos. E vamos seguir fazendo ponto alto em cada ponto baixo de base. Ó. Até chegar no último. Ó. No último, a gente faz um ponto... Meio ponto alto. Meio ponto alto. Ó. E aqui, onde fizemos o ponto baixíssimo, a gente pega aqui na lateral dele e entra fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo. E no primeiro ponto baixo de... Do... No primeiro ponto baixo aqui no pezinho dele, a gente faz meio ponto alto. E faz tudo de novo. A gente vai fazer assim, em cada alcinha dessa, ó. Ponto baixo direto. Meio ponto alto. Aí a gente segue fazendo um ponto alto em cada ponto baixo no pezinho. Ó. Ó. Segue fazendo os pontos baixos. Alto, aliás. Chegando aqui no último, vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Depois, bem lá em cima mesmo, na correntinha que usamos pra virar. Opa. Chegou demais. Vamos fazer três pontos altos. E no próximo ponto alto, vamos fazer dois pontos altos. Ponto baixo, aliás. Tem um ponto alto em cada ponto baixo de base. Bom. Você vai seguir fazendo assim, por todas as alças, tá? Eu vou fazer a minha aqui. Você faz a sua aí. Vai ficando mais ou menos assim. Desculpa aí, gente. Eu não sou profissional. Então... Eu passo pra vocês o que eu sei, ó. Dessa forma que vai ficando. Tá legal? Faz aí que eu volto já, já. E não esquece de deixar o seu gostei. Por favor. Vai lá na descrição. Vê lá o que tá tudo escrito lá. Todas as informações que você precisa saber pra esse vídeo. Tá legal? Então tá. Vou fazer a minha aqui. Você faz a sua aí. Volto já, já. Então pessoal, eu cheguei aqui no final, fiz o meu ponto, meio ponto alto. Agora eu venho lá no primeiro ponto baixo que nós fizemos, entrar a agulha fazendo ponto baixíssimo. Viu? E aqui a gente já arremata. Como eu vou costurar essa flor, no trabalho que eu vou fazer aí no próximo vídeo, que vai tentar ir na descrição do link, que vai ser um caminho de mesa, ou outro de mesa, chama da maneira que você quiser, eu vou deixar um pedacinho de fio pra costurar lá. Se você quiser deixar também, vai fazer a sua flor aí já sabendo que vai ser aplicado no caminho de mesa. Maravilhoso. Confia em mim. Eu digo que é bonito mesmo. Fiz o amado. E pronto, ó. Você dá aquela esticada, aquela arrumada no crochê. Tá vendo aí? Desculpa aí, tá balançando, porque minha mesa é fraca. Desculpa. Bom, ficou assim a nossa flor, tá vendo? A nossa flor ficou assim. Agora reserva essa flor. Deixa ela de ladinho. E nós vamos fazer com... Enrola lá o fio azul. Agora nós vamos usar o verde, tá? Eu tenho aberto, por isso que eu não utilizei aqueles ali, mas é o mesmo camponesa, tá? Vocês estão vendo aí que a linha é boa. Deixa eu tirar um pouquinho aqui pra poder... É como trabalhar. Bom, nós vamos fazer agora o caule. Vamos dar aquela laçada inicial na agulha. E vamos fazer 40 correntinhas. Vou fazer minhas 40 aqui e já volto. Pronto, gente. Já fiz minhas 40. Agora, eu vou dar uma laçada na agulha. E lá na minha quarta correntinha, eu vou fazer meio ponto alto. Meio ponto alto. E no próximo correntinha, também meio ponto alto. Agora a gente vai fazer essa carreira toda de meio ponto alto. É um caulezinho. Então, não precisa mais nada que isso. Ó, um meio ponto alto. Em cada correntinha. Laça a agulha, meio ponto alto. Laça a agulha, meio ponto alto. E vamos fazer assim até o final. Ó. Ó. Ó, fiz um ponto baixo aqui, é o costume, né? Laça a agulha. Meio ponto alto. Faz aí que eu já volto. Pronto, gente. Cheguei aqui no final. Agora, aqui no final mesmo que eu fiz meio ponto alto, eu vou fazendo a mesma correntinha, um ponto baixo. E no próximo, aqui, ó. Próximo ponto, meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar meu fio, só que eu vou deixar um pedacinho. Pra eu costurar lá no caminho de mesa aqui. E aí, tá, gente? Fica ligadinho. Isso é um caminho de mesa lindo. Pela flor, você já tem uma noção de como que vai ser. Tá? Aí, fica assim, ó, gente, ó. Caulezinho da flor. Reserva. E agora, vamos pra folha. A folha, nós também vamos iniciar fazendo a laçada, o laço mágico, o anel mágico. Aí, faz lá o início, a primeira correntinha, e sobe um total de quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. Vamos dar duas laçadas na agulha e fazer um total de... Um total não. Fazer mais seis pontos altos duplos. Um total de seis, tá, gente? Meu fio embolou aqui um pouquinho. Então, faça os seus seis pontos altos duplos. E eu já volto. Vou desembolar meu fio aqui. Ó. Duas laçadas. Ponto alto duplo. Ok? Um total de seis. Contando com as correntinhas, vai ficar sete. Mas isso daqui não é um ponto alto. Isso daqui é uma... É uma... É uma alcinha, tá? Você vai ver lá na frente. Mais três. Faz aí. Pronto, gente. Fiz aí um total de seis flores. Eu... Ai. Fiz aí um total de seis pontos altos duplos. Faça duas correntinhas. E faça mais seis pontos altos duplos. Tudo dentro da... Do anel mágico, tá, gente? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo, aqui dentro da argola. Pronto. Fecha o anel. Cuidado, só para não puxar demais e arrebentar. E nessa argolinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Já pode passar para o ponto baixo mesmo, tá, gente? Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Três. No próximo ponto alto duplo, vamos dar uma laçada e fazer meio ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ó, segue fazendo ponto alto até lá no meinho, no centro do... Da florzinha. Ó, vamos fazer um ponto baixo. Ponto baixo não, perdão. Ponto alto. Aqui dentro desse intervalinho de duas correntinhas, vamos fazer dois pontos altos. Apenas uma correntinha e mais dois pontos altos. Ó, e vamos seguir fazendo ponto alto até chegar lá no penúltimo, né? Ó, segue fazendo ponto alto. Vamos fazer um ponto alto até chegar lá no penúltimo. Então, chegando aqui no penúltimo ponto alto duplo, a gente faz um ponto, meio ponto alto. E passo para a argolinha, para a alcinha, fazendo cinco pontos baixos. Dois. Três. Quatro. E cinco. No primeiro ponto baixo que fizemos aqui dentro do anel ainda, a gente faz um ponto baixíssimo. E no primeiro ponto baixo que fizemos dentro da argolinha de base, a gente faz outro ponto baixo. Faz quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E segue fazendo dois pontos baixos em cada ponto baixo de base. Em cada ponto alto de base. Dois pontos baixos. Ó, faz um, dois no mesmo lugar. 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 Deixando aqui, por fazer, três pontos. Que aí você faz um em cada ponto. Dentro da correntinha de separação, você faz um, dois pontos baixos. Uma correntinha. Um, dois pontos baixos. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Um ponto baixo. Um total de três pontos baixos seguidos. E segue fazendo dois pontos baixos no mesmo lugar. Opa. No mesmo lugar, faz dois pontos baixos. Por faltar quatro por fazer. Fazendo dois. Quando faltar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Então, você faz um ponto baixo em cada ponto baixo de base. Ó. Chegando aqui no ponto baixíssimo, a gente faz outro ponto baixíssimo. Se você não quiser fazer o caulezinho, você deixa assim. Mas, se você quiser fazer o caulezinho, vou mostrar pra vocês como que é. Você vai subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntinhas. Vai contar. Uma, duas, três. Na quarta, você entra fazendo ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. E na próxima, um ponto baixíssimo. Até chegar lá no pezinho, no início do caulezinho. Ó. Um ponto baixíssimo. E aqui, nesse primeiro ponto baixo, você faz o ponto baixíssimo pra arrematar. Eu vou deixar um pedacinho de fio, porque eu já disse, e repito, vou aplicar no próximo vídeo, que será um caminho de mesa. Sugestão pra vocês usarem essa flor. Tá? Até tapete de cozinha também. Ainda pra fazer um jogo muito bacana com essa combinação de flor e folha. Olha aí, como que eu vou montar lá no meu caminho de mesa, ó. E vai ficar assim lá no meu trabalho, ó. Tem que aplicar ela e arrumar ela direitinho. Olha aí, como que ficou. Tá legal, gente? Vocês gostaram? O próximo vídeo será mostrando a aplicação desta flor aqui em um caminho de mesa, tá? Eu vou utilizar duas. Então, faz as suas duas flores aí e me aguarde. Aguarde o próximo vídeo. Tá legal? Comenta, tá? Comenta se você tá esperando. Ó. Vai lá nos comentários e bota assim, Vê se eu tô esperando o próximo vídeo. Ansiosa. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Fica atento aí pro próximo vídeo. Então, deixe o seu gostei, se inscreva, ativa o sininho e comenta, além de compartilhar. Tá legal, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo pra todas. Deixa eu ver aqui. Eu te acabei de esquecendo, mas eu retornei aqui pra poder mostrar pra vocês. É só você colocar um pouquinho de cola no centro lá da florzinha. Uma gotinha. E... Uma pérolazinha. Bota lá a pérola, afunda um pouquinho e aguarda que ela vai se cava, a cola vai sumir e a pérola não vai sair. Tá legal, gente? Tchau, tchau. Agora tchau mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.